Gatos, eles podem ser encontrados com muita facilidade pela internet, mas nela o que pouca gente se pergunta é, como essas criaturinhas veem o mundo? E bom, nós já temos a resposta, e é assim, ou algo próximo. Essas imagens feitas pelo artista Nicolai Lam, retratam muito bem as diferenças de visão entre humanos e gatos. Mas essas imagens são só a ponta do iceberg, e hoje veremos toda a informação que existe por trás delas, que nos levaram até esse resultado final. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou o David Clasanzo e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum que só se tornou possível graças aos meus felinos apoiadores que, diferentemente de mim, não possuem alergia a gatos. Bom, e a coisa que mais me impressiona na visão de gatos é como eles conseguem enxergar o mundo no escuro. E bom, pra começo de história, gatos não conseguem enxergar no escuro. É, pois é, eu acabei de mentir pra você. Mas o que esses felinos são capazes de fazer é conseguir enxergar em ambientes de baixíssima luminosidade. Ou seja, não é uma coisa totalmente no escuro, tem lá uma luzinha que é pouca, mas tá lá. Isso quer dizer que gatos conseguem aproveitar melhor do que nós os fótons, os pacotes de luz que entram nos seus olhos. E isso acontece pelo seguinte motivo. Nós, e gatos, podemos enxergar porque a luz que entra nos nossos olhos é captada por pequenas estruturazinhas no fundo dele, os cones e os bastonetes. Eles são nada mais do que células especializadas em captar a luz, cada um funcionando de uma maneira diferente. Os cones são responsáveis por distinguir cores, agora já os bastonetes, eles distinguem a intensidade luminosa. Por isso que de noite, quando as luzes estão apagadas, nós não temos fótons o suficiente pra que os nossos cones sejam ativados. Por isso a gente acaba não conseguindo enxergar tão bem as cores quando tá com as luzes apagadas. Nós todos ficamos daltônicos. Como foi o que a maioria de vocês lá no Insta acabou suspeitando desde o princípio? Inclusive aproveita e me segue lá no Instagram pra não perder as próximas enquetes. Vai lá. Tá, ok. Nós não vemos cores. Mas, por outro lado, em ambientes com pouca luminosidade, nós ainda conseguimos ativar os nossos bastonetes. Eles não precisam de tantos fótons pra trabalharem. Com isso, de luz apagada, apesar de não ver cores, graças aos bastonetes, nós ainda podemos ver mais ou menos o formato, o tamanho e a posição de objetos. E digo assim, mais ou menos, porque nós, seres humanos, não somos exatamente a espécie mais bem preparada pra ver no escuro. Nós não temos tantos bastonetes assim. Nossos ancestrais evoluíram sem precisar ficar tanto tempo acordado durante a noite. Era melhor, sei lá, ficar quietinho mesmo, de olhos fechados. Eles não precisavam ficar saindo tanto por aí, na quase completa escuridão da noite, pra caçar ou fazer qualquer tipo de coisa que precise da visão. Mano, que fome, doido. Fala umas paradinhas pra comer, vamos? São quatro da manhã, clavevinha. Por isso que os indivíduos que tinham uma visão noturna melhor não tiveram uma vantagem sobre quem enxergava pior a noite. E assim, ao longo de gerações, a nossa espécie não desenvolveu uma visão adaptada à vida noturna. Então foi dessa maneira que centenas de milhares de anos de evolução fez com que eu e você tivéssemos uma quantidade não tão grande assim de bastonetes. Nós até podemos ver alguma coisa razoavelmente no escuro, mas assim, não é exatamente uma maravilha. E só pra você ter uma ideia, dentre essas células que captam a luz, nós humanos só temos cerca de 80% delas sendo bastonetes. O resto é econe. O que eu sei, parece muito, mas não é tanto se nós compararmos com os 96% que gatos têm. Pra eles é quase tudo bastonete mesmo. E isso significa que esses bichos são muito melhores em enxergar no escuro, ainda mais porque eles possuem o tapete lúcido. Que nada mais é do que uma camada especial de células no fundo dos olhos, que serve como um espelho que reflete a pouca luz que chega no escuro. Servindo assim como uma espécie de farol. E ser equipado com tudo isso faz sentido pros gatos. Os seus ancestrais possuíam hábitos noturnos, porque era justamente de noite que haviam menos predadores e mais presas pra eles se fartarem. Por isso que dentre esses animais, os indivíduos com uma visão noturna melhor, de fato tiveram uma vantagem sobre quem não tinha. E assim a espécie dos gatos ao longo de gerações se tornou capaz de ver até muito bem durante a noite. Mas isso trouxe algumas consequências negativas, e o seu mundo se tornou menos colorido. Tá ok, agora nós entendemos mais sobre os bastonetes, mas e os cones? Como eu disse, eles são responsáveis pela percepção de cores. E no caso de humanos, eles podem ser de três tipos. Temos cones que captam o vermelho, outros o verde e ainda os que percebem o azul. E isso quer dizer que quando uma luz do comprimento de onda correspondente ao vermelho chega nos nossos olhos, os cones do vermelho são ativados. E isso gera a percepção dessa cor. E é claro que o mesmo acontece com os outros dois tipos de cones. Agora, como você já pode ter percebido durante a sua vida, você pode enxergar mais de três cores. Eu espero. E isso acontece porque quando outro comprimento de onda atinge o seu olho, ele ativa mais de um cone, como é o caso das ondas do amarelo. O amarelo é uma cor que possui uma frequência que ativa mais ou menos igualmente os cones do vermelho e do verde. E essa combinação de ativação causa a percepção do que chamamos de amarelo. E isso implica em uma coisa um tanto quanto estranha. Quando nós temos as ondas do vermelho e do verde sendo captadas ao mesmo tempo, os nossos cones de cada uma dessas cores também vão ser ativados e vão gerar uma percepção do amarelo. Exatamente como se aquela luz fosse já desde o princípio amarela. Ou seja, pra gente não há diferença entre um objeto amarelo e um que mistura o vermelho com o verde. Em ambos os casos eles vão ser amarelos pro nosso cérebro. Olha que camisa amarela bonita essa sua aí, hein? Não é amarelozão, é vermelho com verde. E o mesmo é válido para outras cores, que vão acabar ativando uma combinação de cones específica, em uma proporção específica. E assim nós enxergamos esse mundo colorido. Olha que beleza. Bom, sim, mas e os gatos, hein? Cadê os gatos aí nessa história? Bom, então, nós não temos tanta certeza, mas esses bichinhos, ao que tudo indica, também possuem três tipos de cones. Um pra violeta, meio azulado, outro pra um amarelo esverdeado e por fim um pra cinza. E por causa dessa combinação não muito variada, eles podem acabar perdendo uma capacidade de ver tantas cores assim, quanto nós humanos conseguimos. Além disso, o fato deles terem tantos bastonetes, ocupando 96% do espaço, faz com que tenham poucos cones. Ou seja, as cores pra eles são menos vivas. A saturação do mundo dos gatos é menor. É por essas e outras que esses bichos possuem um mundo assim tão... diferente. Gatos certamente possuem olhos muito diferentes dos nossos. Sério, olha só pra isso. A pupila deles é como se fosse uma linha vertical ao invés de um círculo, que nem o nosso. E isso acontece por dois motivos. Você lembra que eu disse que eles possuem esse tal de tapete lúcido, que serve como um farol pra ver a noite? Bom, essa camada espelhada é realmente ótima pra ver a noite, mas quando é de dia ela acaba sendo meio que um problema. Quando o sol está iluminando tudo, o tapete lúcido simplesmente faz com que a luz se intensifique ainda mais na visão desses animais. E isso deixa tudo parecendo excessivamente brilhoso. E pra resolver isso, as suas pupilas precisam se contrair bastante. As pupilas são basicamente um gargalo por onde a luz passa pra ser captada pelos cones e bastonetes dentro do olho. Ou seja, se elas se contraem, a quantidade de luz diminui. E pupilas, como linhas na vertical, são mais capazes de se fechar e se tornarem só um risquinho no olho, com uma área minúscula deixando pouca luminosidade entrar. Agora, já quando fica escuro, elas conseguem expandir a sua área em até 300 vezes. E olha só pra você ter uma ideia de quão grande é isso, a nossa pupila humana só consegue expandir por volta de 15 vezes. Ou seja, gatos são bem melhores que a gente nesse aspecto. Mas agora o que eles não são bons é em focar em objetos. Nós, humanos, através da ação de músculos especializados, somos capazes de mudar o formato da lente dos nossos olhos. E isso faz com que possamos focar em objetos tanto próximos da gente quanto os que estão mais longe. Agora, gatos não têm essa mesma capacidade de alterar tanto assim o formato da lente pra ajustar o foco. Por isso que muito do que eles conseguem ver, na verdade, fica borrado. E essas pupilas, como linhas verticais, ao se fecharem bastante, conseguem também diminuir esse problema do foco. Porque quanto menor for a abertura pela qual passa a luz, maior vai ser o foco. Essa é uma lei da física. O que ajuda, mas não impede que muita coisa continue borrada. É H... J... 3... Aqui é só o letro. Então, no fim das contas, se a gente juntar todas as diferenças de visão que gatos têm da gente em uma única imagem, vamos ter isso aqui. Gatos terão uma visão mais borrada, com uma menor saturação de cores, e quando for de noite, haverá uma maior riqueza de detalhes. Por essas e outras, que gatos possuem outras formas de ver o mundo à sua volta? Eles também se baseiam em outros sentidos. Eles são capazes de sentir mais cheiros, ouvir frequências mais agudas e até perceber a mais leve vibração no ar, só com seus compridos bigodes. E tudo isso afeta como ele percebe as coisas ao seu redor, que por sua vez afeta quem ele é. Cada espécie interpreta o mundo de um jeito único, e isso faz com que cada uma delas seja também única. Todas as criaturas vivas, com ou sem olhos, possuem o seu próprio ponto de vista especial. Não existe um que seja mais certo do que o outro. Eles todos são apenas interpretações imperfeitas do mundo, porém quase perfeitas ao olhar de cada um. Imagina como seria demais se nós, ou alguma outra espécie, tivessem uma supervisão incrível em todas as situações possíveis. É, seria, mas qual a utilidade disso? Pra que ter uma visão noturna se eu passo a noite inteira dormindo? Ou uma visão debaixo d'água se eu fico na terra? Ou até uma visão que enxerga mais cores se eu não preciso? O olhar que cada um tem é o que é necessário pra cada um. Nós, como espécie, temos a visão que merecemos. Durante o curso evolutivo, existiram certas necessidades que, na medida do possível, foram atendidas. E aqui estamos, com uma visão não perfeita, mas feita pra gente. E funciona. Diferentemente de um certo tipo de remédio. Clique bem aqui pra saber de uma história sobre como um cara acabou descobrindo que remédios que não funcionam podiam acabar ajudando a descobrir se outros remédios funcionam. É uma história que ficou muito boa. Eu tô orgulhoso dela. Agora, se você quiser saber com mais detalhes como exatamente a pupila de gatos ajudam a deixar a visão menos borrada, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal, como o Virgídio. Que tem aí três gatinhas. A Mimi, a Mel e a Naya. E, bom, eu não sei as outras duas, mas com essas pupilas dilatadas, a Naya definitivamente está concentrada em alguma coisa. E, ó Virgídio, muito obrigado mesmo por acreditar no ponto em comum e a sua mensagem. Sério, isso é demais, cara. Sério, valeu por tudo. E se, assim como ele, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivo, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri